O Instituto Butantan recebeu autorização da Anvisa para testar em humanos o soro anti-Covid, desenvolvido desde o ano passado pela instituição. Os testes devem começar nos próximos dias. A autorização da Anvisa permitirá que o soro seja aplicado em pessoas contaminadas pela doença. A pesquisa vai descobrir também qual a dose necessária para obter os efeitos desejados. O objetivo é amenizar os sintomas da doença nas pessoas já infectadas. Ele não é capaz de curar nem de prevenir a doença. Os testes serão feitos inicialmente no Hospital do Rim e no Hospital das Clínicas, em pacientes com infecção recente e alto risco de evolução para a doença grave. Para obter o soro, o novo coronavírus foi isolado de um paciente brasileiro e, na sequência, cultivado, inativado, submetido a vários testes em camundongos e, por último, aplicado em cavalos. Os animais, após receberem o vírus inativado, produziram anticorpos. O soro é o plasma com anticorpos processados. O Butantan já tem 3 mil frascos prontos para iniciar os testes.